Essa é a segunda parte de uma série que a gente já começou aqui no canal para falar sobre o câmbio DSG-7 ou 0AM ou DQ-200, tem vários nomes. Na primeira parte a gente falou sobre as embreagens e um pouquinho da ideia de funcionamento desse câmbio. Falamos um pouco da qual que era a ideia também da Volkswagen, do grupo ao construir esse câmbio. E agora nesse segundo vídeo a gente vai falar de uma outra parte da transmissão que é a mecatrônica. É esse componente aqui, então se você primeiro não viu o primeiro vídeo, clica aqui e acessa lá, dá uma olhada nele que é importante para você entender esse segundo vídeo, porque muitas das explicações do funcionamento desse câmbio começam lá. E também se você já não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa as notificações, porque esse é um tipo de conteúdo que a gente vê bastante aqui no canal da Vanguard. Vem com a gente! Então inicialmente o pessoal que acompanha o canal aí já postou bastante comentário, bastante gente pedindo a segunda parte. Peço desculpas porque aqui na piscina está bem cheio de serviço e gravar vídeo às vezes não dá tempo. Mas vamos falar então do DQ200, da mecatrônica, que é esse componente aqui. Lembra do que eu falei lá no primeiro vídeo, que o câmbio DQ200 é um câmbio manual de trocas automatizadas e quem faz essas trocas de marcha é um robô, que chama mecatrônica. Na verdade a palavra mecatrônica já diz muito sobre como isso daqui funciona. É um componente que tem atuações mecânicas e eletrônicas. Então você junta nesse conjunto essas duas funções e aí você tem aqui um ciborgue, um robô, um computador que consegue empurrar, consegue ter atuações mecânicas e fazer aquele trabalho para você de pisar na embreagem e engatar a marcha. E o contrário também, soltar a embreagem e trocar de marcha. Enfim, então essa aqui é a mecatrônica do 0AM, fica localizada lá na frente do câmbio. Se você imaginar que o câmbio estaria mais ou menos localizado aqui, aqui estão todas as engrenagens, o diferencial, a caixa do câmbio está aqui. Aqui a gente já, na verdade, já desmontou um pouquinho das capas dela. Geralmente o que você vê por fora é isso aqui, certo? O acumulador lá em cima. Aqui geralmente fica a bateria do carro, o motor do carro está daqui para cá. E aqui tem uma capa preta, que se você tirar o protetor de carta, você consegue ver essa capa aqui, certo? Então, para você entender o que faz a mecatrônica, você tem que ter duas coisas, sensores e atuadores. E é mais ou menos como o seu cérebro funciona. Você tem o seu cérebro, que seria o seu processador, ele recebe as informações dos seus sensores, então o próprio tato, certo? Que você consegue sentir quando você pisa lá na embreagem, ou quando você engata a marcha, e você sabe se a marcha engatou, pelo próprio tato, pelo próprio feeling que você tem ali na manopla, no trambulador. Esses são os sensores, que dão as informações para o cérebro, para ele entender se ele tem que empurrar mais para a primeira entrar ou menos. E aí, você já está falando dos atuadores. Os atuadores fariam a função dos seus músculos e dos seus braços. O músculo, ele cria potência para empurrar alguma coisa e o seu braço serve de alavanca lá para fazer o movimento. E aqui você tem as mesmas coisas, você tem sensores e atuadores. Então, vamos falar um pouquinho deles, vamos falar dessa mecatrônica. Vamos falar, ela é um componente eletro-hidráulico. Então, a força é criada por pressão hidráulica aqui e comandada por impulsos elétricos que vêm do módulo, que é o cérebro desse grande robô, desse ciborgue que troca as marchas para você. É só isso que é feita a mecatrônica e é isso que faz o câmbio trocar a marcha. Pisar na embreagem, engatar e soltar a embreagem e engatar as engrenagens lá das relações de cada uma das marchas. Então, vamos focar em cada um deles, vamos focar nos setores aqui para entender como é que ela funciona e vamos começar pelo setor hidráulico desse câmbio. Vamos lá. Primeiro, para você ter uma atuação hidráulica, você precisa de pressão. É essa pressão que vai se acumular em algum lugar aqui e aí você soltando aos pouquinhos, imagina como se fosse uma seringa, certo? Você vai devolvendo os movimentos. Para criar essa pressão, essa mecatrônica tem esse motorzinho elétrico, isso daqui é um motor, certo? Então, essa é a bobina, dá para ver o rolamento do eixo dele aqui. No outro lado, a gente tem o finalzinho do motor, ligado a uma bomba de engrenagens hidráulica. Então, esse motorzinho pega a energia do carro, do sistema de bordo, ele pode usar a da bateria ou o lado alternador, ele gira e ele começa a girar essa bomba hidráulica aqui. Então, aquele barulhinho que você escuta quando você abre o carro, por exemplo, de manhã, faz um barulhinho bem fininho, é esse motor que está começando a girar para construir a pressão hidráulica aqui no sistema, para daí, quando você ligar o carro, o câmbio conseguir ter força para fazer os movimentos de engate de marcha, de embreagem, etc. Então, aqui, você tem um motor elétrico ligado a uma bomba hidráulica e essa bomba hidráulica pega o fluido hidráulico, também vale a pena falar do fluido hidráulico desse câmbio. Esse câmbio, na verdade, ele tem dois fluidos, ok? O fluido, que nem eu falei, que fica na caixa de engrenagens, que é o mesmo fluido lá do DQ250, é um fluido, um óleo 75, certo? Que serve para fazer a lubrificação aqui das engrenagens. Desse outro lado, a gente tem um outro fluido, esse fluido geralmente é amarelo, de cor amarela, ele vai escurecendo com o tempo. E desse outro lado, isolado, nós temos o fluido hidráulico, que também é muito parecido com o CHF11S, aqueles fluidos hidráulicos de direção hidráulica e tal, de vários outros fabricantes. Então, ele fica aqui, tem uma tampa, ele fica meio que acumulado nessa posição e é esse fluido que faz todos os movimentos do câmbio de troca de marcha, de engatar a marcha e pisar a embreagem. Ele fica isolado e são separados. Aqui dentro, na parte hidráulica, também a gente tem um filtro para esse fluido, enterrado lá dentro da mecatrônica, não é um filtro que foi feito para ser trocado em serviço, certo? Então, não vamos confundir. Esse fluido aqui, ele não foi feito para ser aberto e trocado com uma troca de manutenção preventiva normal. Enfim, então esse é um câmbio que trabalha com uma reserva hidráulica, então a bomba, ela funciona para construir a pressão, a pressão vai subindo, ela tem um target, se eu não me engano, 70 bar esse câmbio e ela é acumulada nessa peça aqui, que é um grande cilindro que chama-se acumulador. Então aqui a gente tem o acumulador, que constrói e reserva a pressão que o câmbio vai precisar para fazer as trocas. E isso aqui é um, na verdade, existe aqui um diafragma e o óleo vem por aqui, ele começa a empurrar esse diafragma e do outro lado do diafragma nós temos nitrogênio bem pressurizado. A gente vem pressionando essa membrana, que tem um gás, o gás ele é pressurizável, ele consegue ser compactado e aí ele começa a fornecer essa resistência e essa resistência é o que cria o 70 bar de funcionamento que o câmbio precisa para fazer as suas atuações, certo? Então aqui é como se fosse a grande caixa d'água de força deste câmbio. Esse acumulador aqui, que dá para ver também a partir de alimentação do fluido. Certo? Ok, então aqui a gente acumula força, reserva ela aí e quando o cérebro vê a necessidade de, por exemplo, pisar na embreagem ela vai ter que utilizar essa força hidráulica. Então aqui dentro nós temos todo um circuito hidráulico, certo? De vários tubos, várias galerias e elas se encontram aqui nesses componentes que são as solenoides. Então é dessa maneira que o câmbio faz as suas atuações. A solenoide na verdade é uma porta eletro-hidráulica. O que isso significa? Então vamos supor lá que você precisa pisar na embreagem para fazer, para desacoplar lá as embreagens, certo? Para fazer a troca de marcha. Primeiro você precisa fazer o movimento de pisar na embreagem. Como é que o módulo faz isso? Ele manda um comando elétrico, um pulso, um sinal de eletricidade aqui para esse solenoide. Você tem que entender os solenoides aqui. Dá para ver quatro solenoides aqui e quatro solenoides aqui. Tem que entender o solenoide como se fosse uma porta hidráulica. Do lado de fora da porta você tem bastante pressão hidráulica e do outro lado você tem um corredor que vai ser encontrado lá na embreagem, certo? Mas na verdade é lá no atuador da embreagem. Então o módulo manda o sinal, essa porta começa a abrir e essa pressão que está acumulada do lado de fora começa a entrar nessa galeria, passa pelo corredor e ele se encontra aqui, que são os dois atuadores de embreagem que no caso são muito parecidos com o atuador de embreagem lá de um câmbio. É um pistão. Eu vou puxar ele aqui, consegui. Então o solenoide estaria mais ou menos aqui na frente, certo? Atrás dela tem a pressão, manda o sinal elétrico, ela começa a abrir, a pressão hidráulica vem e entra na galeria e começa a empurrar esse pistão. Dá pra ver a galeria lá dentro. E começa a empurrar o pistão que vai fazer o movimento de apertar lá o garfo da embreagem e desacoplar ela ou acoplar, dependendo do que precisar. Lembrando que a gente falou que esse câmbio tem duas embreagens, certo? E aqui a gente consegue ver os dois atuadores de cada uma das embreagens. E esses atuadores ficam no lado externo do câmbio. Aqui a gente não tem lubrificante e tal. Isso aqui está na parte externa e fica aqui a caixa seca, o sino aqui, onde estão localizadas as embreagens e os dois garfos, cada um dos dois garfos estão apoiados aqui. Então a mecatrônica vê lá, preciso desengatar a primeira embreagem, ela manda o fluido hidráulico, isso daqui abre, pressiona o garfo, que pressiona a embreagem e puf, desacopla. E aí desse jeito o módulo faz a modulação. Lembrando que isso daqui é feito o que a gente chama de modulado, tá? É um pulso que meio que simula o movimento do seu joelho lá, do seu pé no pedal. Então o câmbio ele não solta a embreagem bruscamente, ele vem progressivamente para controlar um pouquinho do slip também e fazer uma troca um pouquinho mais suave. Mas de novo, é o câmbio que está fazendo e nunca é 100% suave esse câmbio. A gente já falou isso em outros vídeos aqui. Então é isso que faz a embreagem acoplar e desacoplar. Lembra aquele exemplo que a gente usou de dois pedais, são dois atuadores e é esse o movimento que vem com pressão hidráulica, aqui atrás o pistão, que empurra esse pistão para frente e faz o movimento das embreagens, certo? Vamos falar então agora das marchas, vamos falar dos atuadores de marcha, como é que o seu braço direito lá na manopla do câmbio é imitado aqui nessa mecatrônica. Vamos lá! Então aqui a gente tem um pistão para cada duas marchas, certo? A gente tem aqui primeira e terceira, na verdade não sei se essa aqui é a primeira e terceira, mas enfim, primeira e terceira, quinta e sétima, segunda e quarta, sexta e ré. E aí para cada um desses pistões nós temos também solenóides que vão mandar o comando hidráulico, que ele pode ser de duas formas, ele pode entrar por duas galerias diferentes, dependendo de qual marcha o câmbio quer engatar, se ele quer engatar, por exemplo, vamos supor que essa aqui é a segunda e a quarta, ele quer engatar a segunda, na verdade esse pistão está mais ou menos localizado aqui no meio, se ele quer engatar a segunda, ele vem para cá, certo? Então a força solenóide que é aquela porta, ela abre, vem fluido hidráulico sobre pressão e empurra isso daqui para cá. Isso daqui na verdade está ligado aos garfos, os garfos estão mais ou menos aqui, certo? Aqui a gente tem o sensor de posição do garfo também, em algum lugar aqui, provavelmente este daqui. E aí o câmbio engata a marcha, a gente consegue ver o vácuo lá dentro pela linha hidráulica, certo? Então a pressão vem e engata, por exemplo, a segunda marcha, aí o câmbio vai lá e quer engatar a terceira marcha, ele vem e engata a terceira marcha, aí depois ele vai querer engatar a quarta marcha, ele vai engatar a quarta marcha, certo? Então esse garfo está ligado, se ele avançar ele engata a segunda, se ele retornar, imitando aqui, se ele avançar ele engata a segunda, se ele retornar ele engata a quarta, e aqui mais ou menos no meio seria o neutro, vai? Então esses são os quatro pistões que fazem o trabalho do trambulador, aquele mesmo movimento que você tem que fazer, geralmente quando você põe a primeira marcha, você está ou empurrando um cabo ou umas varetas, e aqui é o mesmo princípio, no final a gente tem um garfo, um sincronizado e a segunda e a quarta aqui, por exemplo, certo? Aqui a gente também tem os sensores de rotação, e estão medindo a velocidade dos dois eixos, também tem um outro sensor aqui de rotação, isso na verdade fica lá nas embreagens, na verdade eu falei disso no outro vídeo, eu fiz uma confusão, tá? Isso aqui não é um sensor de temperatura, é um sensor de rotação, mas também mede o patinamento, por exemplo, que foi o que eu expliquei naquele vídeo. Se você tiver uma diferença de rotação do motor versus a rotação do câmbio, o motor está a 800 RPM, e aqui a gente tem no câmbio, sendo lido por esse sensor, 600 RPM, a gente vê que tem um patinamento da embreagem, certo? Então, esses são os solenoides que controlam os engates de marcha do DQ200, são hidráulicos, certo? E para cada um desses pistões nós temos um solenoide dedicado a ele para fazer o comando, certo? de trocar a marcha. E isso daqui é basicamente a mecatrônica, é assim que ela funciona, aqui também a gente tem a parte de eletrônica dela também, a parte mais de processamento, isso aqui, por exemplo, é o próprio processador, nós temos alguns drivers aqui. Bom, é isso, a mecatrônica é isso. O que a gente não consegue ver aqui, vou deixar umas fotos aí de algumas desmontadas, são os circuitos hidráulicos, todas as galerias que levam a pressão desse cara até esse cara, por exemplo, passa tudo aqui por dentro, ou deste cara de novo para esse cara aqui, certo? Também é um outro pistão. Enfim, a mecatrônica é um componente complexo, e aí a gente também começa a perceber o motivo pelo qual ela é um componente caro. E aí a gente vai aproveitar a deixa para falar dos problemas do DQ200, dos quais eu falei um pouquinho só, sobre as embreagens, mas este é o principal cara, essa é a principal fonte de problemas desse câmbio. Então o grande mocinho desse câmbio, o grande vilão também, é a mecatrônica. E aí o que a gente vê naturalmente aí no mercado, nos carros que vieram para o Brasil, a gente vê muita gente falando vários problemas, mas o Brasil teve o seu rol de problemas específicos deste câmbio aqui. E a grande maioria, a maioria esmagadora dos problemas da mecatrônica são de natureza hidráulica, certo? O que a gente vê geralmente são vazamentos aqui no sistema de pressão, dá bastante problema no acumulador, a gente vê aí nas últimas versões, a gente não viu mais esse problema, isso aí são dos modelos mais, os primeiros modelos que vieram aqui no Brasil, principalmente no A1. Chega às vezes trincar a base aqui do acumulador, a gente também pode ter problemas de vedação ali, entre as garelias, entre as juntas que estão aqui dentro desse câmbio. Isso geralmente causa diversos outros efeitos cascata, como por exemplo a queima do motor elétrico. Então o problema que começa aqui, começa a afetar outros componentes, ou a própria embreagem também, o câmbio não tem mais pressão hidráulica, então fica com aquele pé preguiçoso, que o câmbio está fazendo força para trocar uma marcha, para pisar no pedal da embreagem, às vezes ele não pisa até o final, certo? Esse cara aqui, e a embreagem começa a patinar, e aí é um efeito bola de neve. Outros problemas também que podem dar, que a gente já viu também, são problemas nas solenoides, nessas portas, elas têm uma atuação mecânica, então elas são sujeitas a um movimento, esse movimento vai criar desgaste, às vezes podem entrar algumas impurezas, que podem entupir a passagem de óleo, a solenoide às vezes também pode queimar, ela abre o circuito, ou cria uma resistência muito grande, ela não consegue fazer o trabalho dela, alguns casos também de sujeira no sistema, muito mais raro, enfim, esses são, na verdade, os problemas mais frequentes aqui nesse câmbio, problemas de sensores, que a gente vê em mecatrônicas de outros câmbios, de outros fabricantes, os sensores são essas torres aqui, a gente não vê, por exemplo, nesse câmbio, os sensores são bons, existem alguns relatos em relação à parte de eletrônica mesmo, nunca pegamos aqui, em consulta com parceiros aí também, a gente também vê que é muito raro esse tipo de problema. Mas todos esses problemas, eles têm solução, certo? Existem hoje soluções de reparo pontuais, inicialmente, quando a gente começou a trabalhar com esses câmbios, a gente não tinha peças de reposição, só o motor, o acumulador, hoje a gente já encontra, também tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa chinesa no mercado aí, a gente não recomenda, a gente não trabalha com esse tipo de fornecimento de peça aqui, mas todos os problemas são consertáveis, e o câmbio, ele é muito bom, ok? Ele é extremamente eficiente, e a gente, na verdade, não teve nenhum tipo de retorno, de nenhum serviço que a gente fez na mecatrônica, de todos os A0W que a gente trocou aqui. Essa aqui é uma mecatrônica de um dos carros, eu nem lembro mais, faz tanto tempo aqui, só que foi um dos primeiros, na verdade, que a gente trocou, e eu nem sei qual que é exatamente o problema, não lembro de cabeça. Componente genial para um câmbio também genial, extremamente eficiente, trocas muito rápidas, mas requer do motorista uma conexão de máquina, requer um hábito de sensibilidade com a máquina, para você entender como isso daqui funciona, e você ter uma simbiose, você ter um casamento com esse robozinho aqui. E aí surgiu lá no primeiro vídeo, uma pergunta que eu achei bem interessante, se eu compraria um DQ200, um carro com o câmbio DQ200? Primeiro que é um pouquinho difícil eu responder essa pergunta, porque eu trabalho com oficina, e de certa forma consigo diminuir alguns custos, custos de manutenção, mas ainda tem o custos de reposição de peça, e de tempo de uso de estrutura, que podia estar sendo utilizada para outro carro, certo? E a segunda coisa é que eu não sou muito fã de carro com tração dianteira, e esse é um câmbio que só tem em carro de tração dianteira, mas eu vou responder a pergunta, se eu vou mudar lá um pouquinho, se eu recomendaria algum familiar, por exemplo, a comprar um carro com essa transmissão? E a resposta é sim, desde que a gente faça, como qualquer carro, independente se está com essa transmissão ou não, a reserva para manutenção, então por exemplo, se eu tenho R$50 mil para gastar em um carro, eu não gasto R$55, a gente gasta R$45 e guarda os 10% para uma eventual manutenção a longo prazo, porque isso aqui é um componente, assim como outros de qualquer carro, que estão sujeitos a falhas. Não tenho desconfiança na mecatrônica, a gente tem vários clientes aqui que rodam até hoje com esses carros, carros de alta quilometragem, a gente tem muito relato de carro que, com mais de R$150 mil, R$200 mil quilômetros, eu vi até em alguns comentários aí, que nunca deram problema. Então a grande questão aqui é o seguinte, se você gosta do carro, geralmente esse câmbio está com carros já turbinados, o motor 1.4, vou deixar um vídeo aqui de um A3, que a gente reprogramou com esse motor, são motores bem eficientes, com baixo consumo de combustível, grande, um dos grandes atores nesse baixo consumo de combustível é esse câmbio, se você quer ter esse carro, dá para ter esse carro. O que a gente recomenda, na verdade, é você fazer uma previsão. Por exemplo, se o teu orçamento para gastar no carro é de R$50 mil, você quer ter um 1.4 TFSI que venha com essa transmissão, que é muito boa, certo? Quando você está utilizando o carro ali, talvez não seja ideal para o trânsito, mas em uma velocidade um pouquinho maior, ela é excelente, trocas muito rápidas mesmo, você pode ter, desde que esse carro, por exemplo, custe por volta dos seus R$41 mil, R$45 mil, você tem que ter uma reserva no seu orçamento para manutenções, e você deve considerar no caso, se você tiver um carro com um DQ200, não é eventual necessidade de troca de embreagem, que é o mais comum, ou se o câmbio ainda não passou, por exemplo, essas manutenções na mecatrônica. Ela pode acontecer, apesar de que a gente tem relatos aí, a gente tem clientes com carros aí com mais de 100 mil quilômetros aqui, sem problemas, sem registro de problemas, e também registros lá no outro vídeo com carros de mais de 200 mil quilômetros, aí é difícil a gente também avaliar, mas que não deram problema, e também registros de carros com baixa quilometragem, e aí que eu acho que está a questão, porque nenhum outro carro que você vai encontrar aqui com 30 mil quilômetros, muito provavelmente muitos desses já tiveram os problemas hidráulicos aqui, que são mais comuns na mecatrônica, e já foram solucionados, certo? Então, se você tem um orçamento lá de R$50 mil para gastar no carro, não gaste R$60 mil, R$55 mil, você gaste um pouquinho menos, e faça uma reserva, se você tiver um eventual problema desse carro, como por exemplo esse daqui, você já fez a sua reserva e você estava preparado, tira aí da aplicação, resolve o problema, e bola para frente, aproveite o carro. Lógico que você vai ligar aqui na Vanguard, vai consultar a gente para fazer o reparo aí da sua mecatrônica ou da sua troca de embreagem, porque aqui a gente faz bastante manutenção, revisão e preparação desses Golfs e de outros carros da linha Audi Volkswagen que tem este câmbio aqui. Então, esse foi o vídeo da mecatrônica do câmbio DQ200, a gente pede desculpas aí, a gente espera que isso aqui tenha ficado claro, a gente não roteirizou, a gente está gravando esse vídeo um pouco às pressas, porque tem muita gente pedindo a segunda parte, a gente não tinha gravado ela, estamos com essa mecatrônica aqui há tanto tempo e a gente gravou um pouquinho às pressas sem roteirizar, mas espero que você tenha entendido um pouco do funcionamento da mecatrônica, como é que esse câmbio troca de marcha, espero que você tenha perdido um pouquinho de medo também, isso daqui não é um bicho de sete cabeças, dá para resolver e o câmbio é maravilhoso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para você não perder mais nenhum outro vídeo, ainda vai sair o vídeo do EA888, terceira geração, esse está dando um trabalho desgraçado, então aproveita para deixar a curtida aí para ajudar a gente continuar a postar esses vídeos e mostrar esse tipo de informação aí para você, certo? Eu sou o Guilherme e esta é a Avangard. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.